Há duas semanas, quando o Chiquinho Brazão foi preso, junto com o irmão dele, o Domingos Brazão e o ex-chefe da polícia lá do Rio de Janeiro, havia uma atmosfera impactante na época, porque, como disse a Mônica Benício, a viúva da Marielle, o país estava esperando há seis anos pela resposta à interrogação que pairava na atmosfera. Quem matou? Por que matou? E veio essa resposta. Está aí a Polícia Federal, atribui a encomenda do assassinato da Marielle e do motorista dela a três personagens. Um deles é parlamentar, é deputado federal, e está preso pela Constituição. Precisa ser analisada essa prisão, precisa ser avalizada ou não, pela Casa Legislativa, no caso a Câmara dos Deputados. Então, quando estávamos sob o impacto da notícia, as prisões, havia uma previsão, uma estimativa de que a maioria da Câmara pendia, estava propensa a manter na tranca esse deputado, esse Chiquinho Brazão. A decisão foi postergada, e nada acontece por acaso na Câmara, foi postergada num pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça, e está voltando agora, vai ser analisada pela Comissão de Justiça, depois vai ao plenário. E já não é tão negligenciável hoje a hipótese de que essa corporação parlamentar retire da cadeia o colega acusado de ser um dos mandantes do assassinato da Marielle. E esse, se você analisa a trajetória do Chiquinho Brazão, ele é um deputado absolutamente inexpressivo. Ele não tem algo que se possa chamar de um grupo, alguém que tenha disposição de defendê-lo por defendê-lo. Não tem esse lobby em favor da abertura da cela? Ele não é inspirado na popularidade do Chiquinho Brazão na Câmara. É um deputado do baixíssimo clero. O que potencializa esse risco de soltura do deputado é o desejo de deter a caneta do Alexandre Moraes. Essa é uma aspiração que é cultivada por uma parte expressiva do Centrão e pela milícia legislativa do Bolsonaro. Então, essa gente está se juntando para tentar retirar da cadeia o Chiquinho Brazão. E aí tem toda uma argumentação com verniz técnico. Alega-se que não houve flagrante e o flagrante é uma pré-condição prevista na Constituição para a prisão de um parlamentar, de um deputado, de um senador. Alega-se que esse caso não devia nem estar no Supremo, porque o Chiquinho Brazão era vereador na época do crime e não deputado federal. Então, tem todo esse lero-lero técnico, mas isso encobre o essencial. Na prática, essa votação que vai ocorrer na Câmara virou uma espécie de referendo sobre a atuação do Alexandre Moraes. Então, se o deputado for solto, não é porque ele foi preso indevidamente ou porque ele tem um grupo muito forte na Câmara. Não, é porque prevaleceu esse núcleo que junta o Centrão com o bolsonarismo, que quer dar ali um troco para o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes já mandou prender o então deputado Daniel Silveira, colocou a Polícia Federal dentro dos gabinetes de deputados, os bolsonaristas lá, o Carlos Jordi, o Alexandre Ramagem. E uma coisa que irritou muito os parlamentares, ou intrigou muito, é que o Chiquinho Brasão, quando veio do Rio de Janeiro para Brasília, no avião da Polícia Federal, ele desceu as escadas do avião algemado. Isso, os parlamentares ficaram muito tiriricas, até o Arthur Lira se condoeu com essa algema no pulso de um deputado. Então, há esse ambiente, Fabiola. Se o apelo da Mônica Benício fará algum efeito ou não, se o bom senso estará presente na sessão da Câmara, é difícil saber. Mas hoje, o risco de o deputado ser solto não é negligenciável, não.